Devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de taques junto ao muro do cemitério, só que agora, ela trocou de veículo, ela está com esta motorcicleta, e os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, quer uma carona para o inferno? Não, não fujam! Não fujam! Venham comigo na motocicleta, vamos todos para o inferno! É em vocês! É em vocês! Eu não posso para o inferno! Eu fiz um covardes! Eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegá-los! Vamos para o inferno! É em vocês! É em vocês aí! Venham aqui! Venham! Não, não! Eu pego! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Vamos para o inferno! Para o inferno! Ei! Ei, vocês! Ei! Venham para o inferno! Sim! Vou pegar um por um! Irão passear de moto para a alheia! Deuチé. Um por um por Б consequente! Ah, já vai nosury! Não fujam! I CCTV! Um por favor! Mas vai nos fazer Garda! É novo! Me inappropriate! E выйam pego! E a Bárbara estrofunda essas duas! Ei, você e eu, cachaçoeiro! Vou te marcar um piano! Carte! Eu vou acabar com o seu sofrimento! Os meus filhos destruíça! Eu vou te ganhar! Eu vou te cacarota!